E aí galera que assiste este canal, é o Rei Julian, como sempre, abrindo vídeo pra manter a retenção e vocês leram certo, o YouTube tá me boicotando! Eu queria que esse fosse um vídeo agradável, divertido, mas eu vou ter que desabafar, Morris Tô nervoso mesmo, tô caindo pelas beiradas, não dá mais, não dá mais Ai meninas super poderosas, e é por isso que eu decidi investir todo o meu dinheiro nesse maravilhoso espaço Olha meu amor, eu decidi virar uma costureira pelas duas primeiras letras que é uma coisa maravilhosa Pô, ih, ô cara aí, mas olha só, não deu certo, eu tô falando sério rapaz, tô falando sério Esse vídeo aqui é um desabafo, mostra o meu ateliê, mostra, é mostra Tá vendo, ó, eu vou agora costurar, porque o YouTube não quer mais que eu trabalhe Volta pra mim, pode voltar pra mim Todos os vídeos que eu posto, eles estão sendo desmonetizados, ou seja, eu não estou ganhando dinheiro com eles Mas o pior é que esses vídeos não estão chegando pra ninguém É meu velho, só pra entender, imagina que eu fosse o jornal O Douglas Barbosa achou é o jornal, aí tem que ir 300 mil assinante Dos 300 mil, só 10 estão recebendo, velho Isso é uma coisa inadmissível, é mais ou menos a eleição Fajada, forjada Fajada, conde Calma aí, moro, por isso vocês viram que teve um corte aqui? É porque eu falei palavrão, mas é igual as eleições da Dilma Isso aqui tem 300 mil pessoas, mas das 300 mil, ninguém recebe É verdade, Bolsonaro, a gente pode discordar em muita coisa, mas nisso eu sou obrigado a concordar Tá tendo um boicote do YouTube, rapaz Esse canal aqui tá sendo assassinado É só vocês observarem Nunca na história desse país, nunca na história desse país aconteceu um negócio desse Concordo contigo, Lula Lula e Bolsonaro Juntos Por um país melhor Nada disso, juntos pelo canal do Douglas Barbosa Realmente, quando eu apareço, eu falo para a mão Ô senão É muito triste, é muito triste mesmo, sabe? Ah, puxa vida Olha, pessoal Vocês podem achar que é brincadeira, mas não é brincadeira Todos os vídeos do Douglas Barbosa Não estão sendo monetizados Nem estão sendo entregues pra ninguém Porque o YouTube é um pai abusivo e anancioso que dá um soco na sua cara E depois te pede desculpa Claro que não pede Pra ele tanto faz, se tem vídeo ou não É verdade, Mickey Pra ele tanto faz Pra ele, o Douglas Barbosa Show É só mais um canalzinho xexelento É verdade, né, Nico? Ei, Fred, você só veio aqui pra falar essa frase Sim Ótimo, que bom E aí eu ficar muito preocupado Porque essa cena é minha profissão E por isso eu não estar brincando, ó A partir de agora Eu aprender Costurar No Twitch Pegarei, ó Meu amor, eu fazia Diversos tipos de Como é que chama? Vestidos para reis raíhas Rapaz, não é brincadeira não, rapaz Deixa eu te falar o que acontece no bastidor desse YouTube, ó Vocês vão ficar de cabelo erguido Eu saber a que sou eu acontecer Meu objetivo agora É invadir o YouTube E pegar todo o meu dinheiro de volta Porque eu estou perdendo grana com isso Só o que eu investir de máquina Vai ser Não é brincadeira Pessoal Agora que eu extravazei Provavelmente esse é o momento que muitas pessoas saem do vídeo Porque é minha voz normal A retenção mostra que minha voz normal, ela incomoda Então eu vou falar a verdade pra vocês Eu estou no YouTube tem mais ou menos uns três anos Eu estou me esforçando pra fazer vídeos legais pra vocês Vídeos com conteúdo educativo O último vídeo que eu fiz Foi pra ensinar a arrumar cama Sabe, todo mundo tem que arrumar a própria cama O Whindersson fala isso Rapaz, arrumar cama é bom demais Ele fala E eu queria ensinar isso pra vocês Mas o YouTube entendeu que eu tava errado Aí eu faço vídeo dançando funk O YouTube tem preconceito com funk Porque o YouTube é elitista O YouTube não gosta desse gênero maravilhoso Das periferias E aí eu faço Qualquer vídeo que eu faço Reagindo ao meu próprio canal Eu não posso reagir aos meus vídeos Eu não posso mais fazer nada, entende? E... Eu não sei mais Eu tô pensando seriamente Em entrar pro Twitch E fazer um canal De cachorro quente Eu vou fazer várias lives Ensinando a fazer cachorro quente Com purê Cachorro quente com... Sem purê Cachorro quente com vinagrete Cachorro quente com batata palha E enquanto eu faço o cachorro quente Eu posso conversar com vocês Porque pelo menos lá Eu não vou ser censurado Eu não sei mais o que fazer Obrigado Vai batata, vai batata Vai batata, vai batata Eu não sei mais o que fazer Tchau